Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR, direto do Palácio do Planalto. Com o ano novo se aproximando, vale redobrar a atenção com o uso de fogos de artifício. Todo cuidado é pouco para que a comemoração não termine em acidente. Amaury é dono dessa loja de fogos de artifício há 17 anos. Ele conta que o movimento aumenta muito em datas como as de festa junina e ano novo. O crescimento nas vendas chega a 50%. Agora é essa época realmente onde o público vem comprando varejo aqui em grande quantidade. Junto com o faturamento de lojas como essa aqui do Amaury no Distrito Federal, cresce também a quantidade de acidentes com fogos de artifício nessa época do ano. Por isso é sempre importante ler o rótulo dos produtos e sempre comprar em lojas certificadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Outras orientações para o uso de fogos de artifício são sempre respeitar a faixa etária indicada no rótulo do produto, devem ser usados a uma distância mínima de 30 metros de outras pessoas e de edificações, não soltar fogos debaixo de árvores, marquises, rede elétrica e locais fechados, ter sempre um recipiente de água por perto para colocar os foguetes já usados ou aqueles que falharam para não haver risco de novas explosões, nunca manusear os artefatos sob o efeito de álcool e evitar guardar os fogos de artifício em casa. Mas se isso for preciso, eles devem ficar em local seco e longe de fogões, isqueiros e do acesso a fumantes. Mexer com fogos de artifício, você está sempre correndo um risco, porque ali tem material explosivo, sempre tem pólvora, alguma coisa desse tipo, mas se você adotar as medidas de segurança, é provável que você tenha uma festa sem maiores problemas, que você mantenha toda a sua família em segurança e ali seja somente um ambiente de descontração, de felicidade, minimizando os acidentes, que é isso que a gente mais espera. E para a alegria da festa de fim de ano não se transformar em acidente, o Adão tem a receita. Eu leio as instruções, pergunto para o vendedor, ele me explica direitinho e quando eu vou soltar, eu tomo a certa distância adequada e espero o show no céu. E o Réveillon com fogos de artifício é mais legal? O mais legal é muito mais bonito, né? Para a gente, todo mundo gosta. O Ministério da Justiça autorizou a doação de armas apreendidas com criminosos para órgãos de segurança pública. Os investimentos somam quase 52 milhões de reais e incluem a aquisição de 523 coletes à prova de bala, 2.337 rádios de comunicação e 125 veículos especializados para transporte de presos. Não é nada mais do que a obrigação que o governo federal auxilie, que o governo federal repasse os recursos necessários para o estado que tem o maior número de presos na federação. A Secretaria de Segurança Pública Paulista recebeu a doação de equipamentos e armamentos utilizados durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O material inclui 6 mil munições para pistolas, 6 fuzis, aparelho de raio-x portátil, detector de substâncias explosivas e até um robô antibomba de pequeno porte. Nós, atendendo ao governo federal, liberamos mil policiais no período da Olimpíada para ajudar o Brasil naquele momento e o governo federal está nos retribuindo com 4,5 milhões de equipamentos que há de mais moderno do ponto de vista de tecnologia. É diferentemente do que era feito anteriormente na Copa do Mundo, onde o legado era um prato feito para todos os estados. O mesmo legado, precisando ou não, nós, em relação a todos os estados, e aqui em São Paulo não foi diferente, nós alteramos isso pedindo e dizendo para a polícia militar escolher, dentro do valor que lhe era correspondente, escolher o que estaria precisando. O ministro da Justiça destacou ainda um decreto autorizando a doação de armas apreendidas aos órgãos de segurança pública e às Forças Armadas. Disse que o governo considera a medida importante para o fortalecimento das polícias e que vai trazer economia aos cofres públicos. Só de fuzil já haviam sido apreendidos. Esse ano, há muito mais no depósito do Exército, mas só esse ano, 873 fuzis. 873 fuzis, governador, é o preço do fuzil, da importação, do dólar, são 30 milhões de reais que todos nós gastaríamos para comprar isso, com toda dificuldade que nós sabemos dessa aquisição, necessidade de autorização, necessidade de licitação internacional. Então, com isso, só esse ano, uma economia é de 30 milhões. O ministro anunciou ainda que o decreto de induto de Natal vai ter novidades. O tratamento vai ser diferenciado de acordo com a gravidade dos crimes cometidos. Exatamente para não se possibilitar, e era a previsão anterior, que com um terço da pena, alguém que praticou um homicídio e foi condenado a seis anos, ou alguém que praticou um roubo qualificado foi condenado a cinco anos e quatro meses, com um terço da pena já estivesse perdoado. Então, mudamos esses requisitos, por quê? Se é, e isso é previsão constitucional, necessária, questão de induto como perdão, mas esse perdão deve ser dado àqueles que cumpriram parte da pena por crimes leves. Aqueles reincidentes, violência, grave ameaça, nós temos que mantê-los presos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades pelas redes sociais. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades pelas redes sociais.